Terça-feira, 24 de agosto, o Jornal da Vida está começando, então fique com a gente. Brasília é o registro oportuno, objetivo e orientador com mais completo o repórter da Capital Federal, o jornalista José Maria Trindade. Salve, Trindade! Pois é, olha, os noticiários políticos por aqui ainda centralizam na CPI criada no Senado para investigar os erros do governo durante a pandemia. São os momentos finais de investigação, mas o relatório final já está praticamente pronto. O relator, o senador Renan Calheiros, já tem os nomes a serem indiciados e está em busca apenas do enredo. E é assim que o relatório final vai definir nomes como mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, o ministro e ex-ministros da Saúde e também representantes de laboratórios. A ideia inicial era investigar uma possível omissão do presidente Jair Bolsonaro, mas acabou acertando exatamente nos intermediários de laboratórios que nem fecharam o contrato, mas perigosamente se aproximaram do governo para levar vantagem. E o nome do líder do governo, Ricardo Barros, aparece mais uma vez como um destes intermediários que leva representantes de laboratórios ao governo, ou seja, ao Ministério da Saúde. No relatório final, o relator, o senador Renan Calheiros, vai tentar incriminar o presidente Jair Bolsonaro em pelo menos três crimes, mas não está certo de que este relatório será aprovado neste ponto ainda à discussão. Mas com certeza o atual ministro da Saúde e os três últimos ministros citarão no relatório final como indiciados, principalmente na tentativa de compra de vacinas. Olha, a CPI apostou numa possível omissão do governo na compra de vacinas e acabou mesmo acertando os representantes dos laboratórios. Estes ficarão com tintas cheias no relatório final da comissão parlamentar. A última medida dos senadores é o apoio ao Supremo Tribunal Federal nesta disputa com o presidente Jair Bolsonaro. A ideia é definir de uma vez por todas o que pode, durante o depoimento, um convocado pela CPI. É que as decisões do Supremo estão atrapalhando os planos dos integrantes da CPI de provocar um verdadeiro massacre durante os depoimentos, com ameaças e até perguntas que não têm nada a ver com a investigação. De Brasília, José Maria Trintade. Legenda Adriana Zanotto